Mais em Deutsche Bar, vamos lá, vamos encher esse ambiente aí, que nós estamos precisando. Vamos seguir falando de eventos, porque daí a gente não precisa dar tchau pro nosso amigo. Não, mas a gente vai ter que dar tchau, cara, porque ele não vai estar conosco aqui segunda-feira, meu. E aí segunda-feira, quando apresentar a mesa, vamos apresentar a mesa sem o Porã, né, Porã? Exatamente, cara. Sem o Porãzinho, que a partir de hoje parte pro novo momento da vida. Quanto tempo de rádio, Porã? Aqui na Atlântida são 11 anos, 10 anos de pretinho básico, 25 anos no ar no rádio em Porto Alegre. E eu vou assumir um desafio na Unicinos. Já fiz meu mestrado na Unicinos, né, e eles me fizeram uma proposta muito interessante em relação a um futuro, né, e a um presente. Claro. E a gente conversou aqui com a gestão direta, que é tu, né, Féter? E também com os nossos queridos, o Cláudio Toigo, a direção do Grupo RBS, e eu fico muito agradecido de vocês terem entendido esse meu novo momento, esse desafio que eu quero estabelecer pra minha vida a partir de agora. Ao mesmo tempo que um ciclo tá se fechando, tá abrindo um novo ciclo na minha vida, né, e certamente vai abrir um novo ciclo no programa, porque tem uma galera com sangue no zóio, assim, que tá muito afim de sentar nessa cadeira, né. Sem dúvida. E eu tenho um orgulho imenso por toda a história que a gente construiu aqui, eu tenho um carinho imenso por todos vocês, assim, tenho amor por todos vocês, e por essa audiência maravilhosa da Rede Atlântida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que me acompanhou nesses anos todos de manhã no programa do Porã, em várias fases aqui no Pretinho, né. Foi uma semana de muita emoção pra mim. E desde que essa proposta se desenhou da minha saída daqui, né, eu tratei isso com muito cuidado pra que a gente pudesse manter o alto nível das nossas relações, como sempre a gente teve aqui, não só da nossa equipe, mas também dentro aqui do grupo RBS. Porã, tu sabe que pra gente que tá exposto na mídia, e nós dois somos os mais expostos aqui há mais tempo, pelo menos, eu há quase 30, tu há quase 30 também, 25 é quase 30, é muito difícil, depois que tu vive com a publicidade, né, do teu trabalho, do teu trabalho onde te expõe publicamente. Desse canhão que é a RBS. E aqui não estamos falando de uma radieca, né, nós estamos falando de um animal de uma rádio, não um animal de um grupo de comunicação. Exatamente. Nós não estamos falando de players secundários ou até mesmo menores do que isso, nós estamos falando da Atlântida, da RBS. Depois que tu passa por isso, cara, e tem esse contato com o público que te aborda na rua, que te aborda em qualquer lugar e te identifica, te reconhece, te admira e te permite saber disso, é muito difícil, e eu falo aqui também pela Rodaica, que passou por isso agora há pouco, com o término do mistura, é muito difícil tu querer sair, né, cara? É, tu te disse tomar coragem, né, cara? É uma coragem e, ao mesmo tempo, um desapego à vaidade, né, cara? Exato, cara. Porque, assim, realmente, isso tudo a grande mídia te traz de bom, né? Esse reconhecimento, essa super exposição, a condição de trabalho dada aqui dentro do grupo RBS também, né? Pra que tu possa exercer o teu melhor, né? Mas o reconhecimento da galera é realmente monstruoso, porque quando eu vim pra Atlântida, eu já tinha 15 anos de rádio, eu já tinha uma história no rádio em Porto Alegre, em outras emissoras, inclusive contigo na Pop Rock e na própria Ipanema. Na Pop Rock, onde a gente ficou quase 10 anos, né? Exatamente, né? Só que quando a projeção ficou RSSC e depois, no meio disso tudo, teve o advento da internet, do smartphone, das mídias digitais. E aí virou global. E aí virou global, sabe? Hoje tenho milhares de seguidores nas minhas redes sociais, né? Que certamente vão continuar comigo, mas realmente, meu, eu não sairia daqui se não fosse um projeto em que eu vislumbro coisas bacanas. Um projeto de uma nova vida com um pouco mais de tempo pra meus filhos. E pra se dedicar a projetos também que possam ter um tempo de maturação, né? Um tempo, assim, tu plantar umas sementes e dar tempo pra elas florescerem, né? E eu acredito que também é uma nova caminhada de um novo estímulo pra um cara de 45 anos com 25 anos de profissão no rádio. Então é por isso que eu aceitei a proposta de sair daqui, porque eu tenho um amor imenso por essa emissora, mas principalmente pelas pessoas daqui e pela nossa imensa audiência em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eu preciso, antes desse ciclo fechar pra mim aqui no programa, agradecer a todos vocês. Todos vocês, a todos que já passaram por essa mesa, como o Mr. Pio, o Maurício Amaral, o KG. O Piangers, ontem a gente se despediu aqui, foi muito bonito, assim. A todos vocês, cara, mas principalmente a uma pessoa que é o Potter. E que é o cara que num momento muito difícil da minha vida me deu a casa dele pra eu morar. Então, assim, eu sou muito feliz por ter vivido essa história com vocês, velho. Muito feliz, mesmo, mesmo, mesmo. É um ciclo que se fecha lindamente na minha vida e com muito orgulho e muito carinho por esse programa e por essa história que a gente construiu, né? E tu pode ter certeza que a Recíproca é verdadeira, cara. Todos nós aqui com lágrimas nos olhos nesse momento e... Porque é a certeza de que a gente não vai mais se ver aqui dentro, cara. Aqui dentro não, mas a gente... Não, não, claro. Não, tô falando aqui dentro, né? Dessa nossa troca diária, né? Desses abraços, dessas pegadinhas, dessas... Isso é novo aqui, né? Exatamente. E ontem, e hoje mostrando a música do MV Bill ali que a gente mostrou antes pro Adams, né? Que é outro cara maravilhoso, velho, que eu tive a honra e o prazer de trabalhar. Obrigado, Adams. Meu amigo Rodrigo Adams. Hoje, cara, ouvindo aquela música e ouvindo e lembrando do nosso processo criativo pra fazer aquilo, da sinergia que existia entre nós, num primeiro momento do programa, entre eu, o Potter e o Pianges, assim, cara. Eu fiquei pensando, tomara que um dia em um outro local eu tenha essa mesma sinergia com pessoas e a gente consiga fazer coisas tão legais como a gente fez aqui nesses últimos 10 anos, cara. Eu agradeço imensamente a todos vocês, imensamente ao Grupo RBS pela oportunidade de trabalhar aqui, imensamente à nossa audiência, à minha família, meus irmãos, minha mãe, minha namorada Ana, meus filhos, todo mundo que, de alguma maneira, esteve comigo nesses últimos anos. Eu achei que eu ia ver o peixe. E, cara, é muito legal chegar nesse momento e perceber os frutos que eu tô colhendo nessa minha saída, né? Tenho certeza que é o fruto de um trabalho de amor que atinge a sua plenitude na colheita, saca? Que é nessa hora que a gente vê, poxa, fiz o certo, fiz com amor, fiz como eu gostaria de fazer e estive presente na vida das pessoas dessa maneira maravilhosa. Então, meu, eu só tenho a agradecer e ser feliz e seguir meu caminho e vou ficar sempre lembrando e tendo vocês no coração e também sendo ouvinte de vocês. Posso falar com o Porra? Pode, claro, meu. Pode falar com o Porra, sim. Porra, tá ali te ouvindo. Pode falar com ele. É, primeiro tiro o óculos pra falar contigo. Eu trouxe a máscara hoje porque eu sabia que eu ia chorar. A gente, sei lá, as pessoas ficam perguntando por que o Pretinho dá certo, né, há 10 anos. E aconteceu uma coisa, eu nunca vou esquecer a primeira vez. O Feta chega aqui junto com a turma dele, né, a rádio é sacudida de alguma maneira, né, a gente vai passar por uma transformação. Porra tava aqui, eu tava aqui, o Pi tava aqui. Isso em 2006, né? Piança tava aqui em 2006. 2007. 2007, é. 2007. E aí tem o primeiro churrasco, né, lá na Casa do Cajê. O primeiro churrasco lá, e aí o Feta, uma e meia da manhã, assim, meio tchuco, igual a mim, fala assim, cara, vai rolar. Vai rolar. A gente fez um... Tá rolando, vai rolar. E aí, era ibope atrás de ibope, a audiência crescendo. O Feta tinha me segurado no programa, porque eu tô falando de mim pra falar do Porra, tá? Porque ele falou assim, cara, daqui a três semanas ninguém mais te critica, porque eu tava um bombardeio, porque eu não era o cara do cafezinho, era um cara novo aqui, né? O Porra já tinha trabalhado com vocês lá. E aí, cara, a gente começa a notar que não é mais colega de trabalho, sabe? A gente começa a montar uma coisa muito maior que um time, assim, sabe? A gente começa a montar um grupo de amigos e óbvio que a vida é de trabalho e a vida tem as suas curvas e a vida vai deixando pessoas no meio do caminho, porque os caminhos são diferentes. A gente vai mudando, a gente não é mais aqueles caras que a gente era há 10 anos. Não é nem o programa. Né? Nada é mais como a gente era há 10 anos. E só que, cara, uma década ao lado do Porra é uma década ao lado de um cara com coração do tamanho que ele tem. O Porra é um ser humano raro, é um ser humano que mesmo que tenha essa coisa de a gente, e a gente brinca com ele que é o programa do Porra, os 10 anos de Porra no Planeta, e em cima disso, em volta disso, cara, ele é um grandioso ser humano que no fundo quer todo mundo que fique bem, sabe? Então, tipo assim, o Porra tá saindo de perto da gente, é um buraco fodido, sabe, cara? Só que a gente vê a felicidade que ele tá saindo e a gente sabe que esse ser humano que ele é hoje também tem um pouquinho do que a gente deu pra ele todo dia aqui, e que essa troca foi muito grande, assim. Então, tipo assim, cara, é um buraco que ninguém vai preencher, mas que a gente mais quer que pessoas cheguem aqui e cresçam, sabe? Que o Pretinho seja um programa eterno, como, sei lá, é o Sala de Redação, que as pessoas mudam, mas a alma dele continua. Vai ser. E se essa alma foi construída, foi construída com todas as pessoas que passaram por aqui, que deixaram a alma delas nesses mesmos microfones que estão aqui, e o Porra foi uma parte, assim, é primordial pra isso, é um equilíbrio, é, se a gente é um corpo humano, o coração é o Porra, sabe? E, porra, a gente tá fazendo um transplante de coração, a gente tá sofrendo já há uma semana, o Feta teve essa sacada de fazer essa brincadeira no ar, de quem vai sair, pra gente amenizar um pouco isso, porque o Pretinho não são só as duas horas no ar, o Pretinho é um monte de gente que tá aqui nos corredores, que tá se falando em grupo de WhatsApp, que é uma modernidade hoje, a gente se falava, não sei como antigamente, e que é um programa que recebeu o Arthur, que recebeu o Pedrão, que recebeu o Duda, sabe, que vai receber mais um monte de gente, que vai mudar, e que as pessoas entendam, cara, que geralmente uma saída dessa, rádio é dia a dia, é rotina, né, que as pessoas entendam que a rotina vai mudar e que quem vai chegar aqui vai chegar pra ser feliz junto com a gente, que a gente vai receber de braços abertos e que a gente continue mantendo a alma, e se esse programa tem uma alma, essa alma foi ajudada, foi construída junto com a ajuda do Poré, a gente perde de um convívio diário um amigo gigantesco, uma pessoa de um coração enorme, sabe, e que, cara, fazia tempo que não tinha uma dor desse tamanho. E que além do coração é a vibe, né, cara, a vibe, o cara que chega perto de ti e parece que tudo melhora, né, o cara te dá um abraço e tu te sente abraçado ali, entendeu, tu te sente realmente trocando uma energia, o Poré, tu é até foda, o Poré, tu é um cara demais, a gente te ama mesmo, cara, e tá torcendo muito e tudo vai dar certo, tudo vai seguir dando certo pra ti nessa nova caminhada aí. O Fé trabalha contigo há mais tempo, a Rodaica deve estar junto do tempo do Pretinho, deve ser o mesmo tempo que eu tô junto contigo, e aí tem dois guris aqui, nasceram 90, que chegaram depois e tão chorando junto, sabe, porque eles sentiram a mesma coisa, entende, te conhece há menos tempo e tu conseguiu conquistar eles há pouco tempo, tô vendo o Adams lá fora chorando, que te conhece há um ano, sabe, a gurizada que tá aqui dentro, cara, é uma história absolutamente linda, tu fez tudo certinho, sabe, e fica pra sempre, ainda bem que a gente tem gravações, ainda bem que a gente tem a internet pra deixar isso como se fosse um arquivo, sabe, pra tua felicidade ficar aqui pra gente pra sempre, é bom a gente chorar, cara, com alguém que tá vivo aqui no nosso lado, sabe, como é bom tá chorando na tua frente, tu respirando, sabe, tu vai criar teus guris, sabe, a Ana apareceu contigo assim como a importância que a Thaís teve também, porque a gente se deu com a Thaís, a gente tava junto com a Thaís, né, que é a ex-mulher do Porã, sabe, os teus irmãos, o prêmio Kalins, o prédio de samba. A gente mistura as famílias, as nossas aflições, né, as nossas vidas se misturam num programa que tem 10 anos, né, cara, a gente passou metade desses 10 anos na estrada, velho. E mais do que isso, Porã, um programa onde a gente se expõe enquanto ser humano. Exatamente. Não enquanto só o comunicador, só o cara que conta piada, só o, entre aspas, artista. Não, a gente vem aqui e faz um programa com a nossa verdade. E eu acredito a isso, o sucesso de programas como o Cafezinho que a gente fazia lá e que hoje segue no ar também, mas eu nunca mais tive contato nem com o programa nem com as pessoas. E também devo isso ao Pretinho Básico, cara. O Pretinho Básico é o que é porque nós somos verdadeiros no ar aqui. E tu é um dos mais verdadeiros que eu conheço. Obrigado, cara. Tu fez parte da vida de cada um aqui, certamente. Cada um tem o seu momento Porã, né? Todo mundo tem o seu momento Porã, né? O Potter tem o momento Porã dele, o Pedrão tem o momento Porã dele, a Rodaic tem o momento Porã dele, tu tem o teu também, deve ter vários. Cara, eu tenho uma passagem com o Porã que é a mais sensacional de todas, né, Porã? A gente se desligou profissionalmente, né? Eu demiti o Porã, né? Sim, num passado... Num passado bastante distante, né? Num passado onde a gente teve um certo desentendimento e que a gente resolveu... E que era profissional! Que era profissional e que durante um tempo... E que nunca afetou a nossa relação pessoal. Durante um tempo até fica uma rusga e tal, um ressentimento, mas isso passa, né? Tanto é que quando tu chegou aqui, a primeira coisa que tu me disse é que tu tá dentro do jogo, tu não vai sair, né? E a gente teve uma relação lá no passado em que a partir de coisas que aconteceram nos levaram a romper com a nossa ligação. E a gente tá aqui junto de novo e talvez eu seja o cara aqui que hoje te conhece há mais tempo, a gente é mais ou menos da mesma geração e tal, né? E velho... Tem uma coisa que eu preciso, que enfim, que você que tem um amigo, que algum dia você precisou de um amigo pra qualquer que seja o problema e se você nunca teve a oportunidade de agradecer pra esse cara algum bem que ele fez pra sua vida, não interessa o que é, não importa qual é o problema, o Porã sabe, ele me ajudou numa situação que eu precisava de um cara pra compartilhar um assunto lá, uma determinada coisa que aconteceu comigo e que talvez eu nunca tinha te dito isso pessoalmente, mas e que talvez tu nunca tenha percebido isso também, mas tu foi importante, cara, num momento que tu sabe qual é o da minha vida e que tu me ajudou, velho, tu me ajudou de uma forma assim que tu talvez não saiba que o meu pai não sabe, que a minha mãe não sabe, que pessoas da minha família não fazem nem ideia do que aconteceu e que tu tava ali na hora e tu olhou pra mim, tu falou e eu senti que eu podia me abrir e tu me abraçou e foi importante naquele momento pra mim, cara. Então é uma coisa que eu, porra, poderia ter dito isso antes pra ele, mas fale pras pessoas que te ajudaram, agradeça, abrace e não sei, velho. É uma coisa muito difícil isso, cara. Agora é um momento muito, muito difícil. A gente tem os irmãos, né? Nossos irmãos, todos nós temos irmãos, quem é filho único, obviamente não tem irmão, mas a gente tem os familiares, né? E os familiares são a gente pra sempre, né? O mesmo DNA, tá tudo ali perto, tudo parecido, né? O Theo é filho da Rodaica do Feta. Tá ali, tá junto, né? E só que, cara, a vida é tão do caralho que a vida consegue te dar outros irmãos. Verdade. A vida consegue te dar outros caras que não tem nada a ver com teu DNA, sabe? Que em algumas situações pensam completamente, pensam diferente de ti, grotescamente. Mas existe uma coisa mais profunda, assim, existe uma coisa muito mais bonita que segura essas amizades, assim, sabe? Que é algo que eu não consigo transformar numa palavra, assim, mas quem chega perto de ti, sabe que isso tem. As pessoas que tu deixou que entrasse na tua vida e, ao contrário, que se deixaram que tu entrasse na vida delas, assim, elas têm um profundo carinho por ti. E aí, cara, tu tem teus irmãos, tua irmã, né? E tu tem mais um monte de gente. E tem pessoas que, e a magia desse programa, que estão te ouvindo e que nunca falaram contigo, talvez em uma rede social, que deve estar pensando a mesma coisa. Que deve estar chorando agora, deve estar pensando assim, cara, a gente vai perder o porã nessa frequência, nesse caminho, nessa potência que é o pretinho básico. E deve estar, assim, triste agora de estar vivendo isso. Agora, a tua vida vai continuar sendo linda, que eu acho que, e aí todo mundo que gosta, tipo assim, tá, mas o porã tá sendo felizão, tá saindo felizão. Muito feliz. Então, cara, fica todo mundo feliz, que é um grande momento. É que todas as despedidas, elas são muito fortes, né? Eu vivi o que tu tá vivendo esses dias e é muito difícil. Mas eu acho que tem uma coisa que é maior do que tudo isso, que é o que a gente é na essência e o que a gente consegue transmitir na nossa profissão, que é comunicar. As pessoas que têm sensibilidade e percebem isso, essa coisa verdadeira que tem dentro da gente, estão junto com a gente pra sempre, né? Independente do microfone, da câmera, da televisão e tudo mais. E isso é uma conquista que a gente tem pra vida e que a gente leva nas nossas atitudes da vida, independente da profissão. Então, com certeza, o que tu tem pra trilhar daqui pra frente é o resumo de tudo que tu viveu até agora, de tudo que tu aprendeu e que tu vai ter a chance de aplicar num novo momento na tua vida, numa nova trajetória. Olha que sorte incrível que tu tá tendo de poder recomeçar, só que recomeçar com tudo que tu já aprendeu e tu já viveu e com a energia boa que tu leva daqui e dos ouvintes. Então, acho que isso é o maior presente e a gente fica com esse presente também, pelo convívio, por toda a troca que a gente faz de energia e de conhecimento, né? Quero te desejar de coração muita felicidade. Com certeza. Galera, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa história linda. Mas eu queria, antes de tu ir, Porazinho, te fazer um convite, tá? Eu sei que esse convite já tentou, já tentaram te fazer esse convite de outras formas, mas eu tenho a certeza de que o que eu vou te pedir agora, tu vai ouvir com outros ouvidos, tá? Quando tu tiver um tempo, assim, tipo, quarta-feira não tenho nada pra fazer, é uma da tarde e tal, qualquer quarta, qualquer quinta, qualquer segunda, vem um dia aí, velho. Tá bom, cara. Vem um dia fazer o programa e sentar nesse lugar pra que eu possa te ver desse ângulo aqui e pra gente reviver bons momentos. Ótimo, cara. Eu quero agradecer a todo mundo, toda a audiência maravilhosa que me acompanhou nesses anos todos aqui na Atlântida. Pô, a galera de de manhã do programa do Porã do Despertador, a criançada toda linda que me ouve, que adora o programa, que ouve com os seus pais. É incrível, cara. Incrível tudo que eu vivi aqui e vão apontar pra esse futuro que é na Unicinos. Eu não tô indo pra Floripa, não, ainda. É, é verdade. Em breve eu vou, sim, mas agora o meu futuro é na Unicinos e certamente vocês vão ter outras notícias a partir ali das minhas redes sociais que continuam as mesmas. e continuam a dúvida, né? O que aconteceu em Criciúma? Valeu, Porã. Uma sala de balas pro Porã. Muito obrigado, Porãzinho. Te amo, Porã. Muito obrigado por tudo. Amo, amo, amo. Amo vocês. Meu coração é de vocês. Valeu, Porã. Valeu, Porã. Obrigado, obrigado. A gente volta com mais pretinho logo mais às seis da tarde. Obrigado pela sua audiência. Você se divertiu. Dá um abraço na velha. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos